Hoje é propaganda, não é sobre amino, mas é sobre outra parada que quero falar contigo Se quiser fica informado e você é o meu fã, pega o celular e me segue no Instagram Você é um jeito da gente se aproximar na moral, sem contar que posta spoiler de rap do meu canal E comentário nas fotos, sugere o que você quer, de rap novo a novos quadros, tamo junto já é E também tem minha fanpage, não esquece de curtir no Facebook, é muito fácil pra gente interagir Informação de hora e data de lançamento, vai no Insta e no Face que tu vai ficar sabendo Fechou? Já dá o like monstrão, e vamo curtir o vídeo que hoje tá pesadão Qual é o Wesley? Já sabe leque, faça esse vídeo e vambora pro rap Yuri Black, de mestre pra aluno, mestre Kami e Cocô Vem ter a beat Me considere um artista, que tem o melhor material, Goku você é a matéria, eu sou um artista marcial Seu poder é imprescindível, algo sobrenatural, energia inconfundível, não vai ser usada para o mal Eu sei que sou tarado, sou kai, eu sei irmão, cada um tem sua luta, sua própria tentação Então, quero que ponha isso na sua cabeça Em batalha não se deixe levar pela sua fraqueza Não sei se entendeu, então eu faço entender Sua fraqueza não tá fora, ela tá dentro de você Levei cinquenta anos até aperfeiçoar E de mim surgiu a técnica Kamehameha Mas no velho se cuide e seja proativo Mesmo com trezentos anos de viagra, não preciso Você não tá montando fé Melhor que muito moleque que não dá conta da própria mulher Lude muito, coma bastante Descanse muito, aproveite a todo instante Viva ao máximo e não se engane O que vive em vocês é o estilo Kamehameha Quantas vezes disseram esqueça Falaram pra você, abaixa a cabeça Mas tu só vai se culvar A quem estiver disposto a te levantar Talvez a forçar que tu sempre quis Você vai encontrar sendo humilde e feliz Nunca deixe ninguém te parar Só pare se for pra pegar impulso e avançar Como você, eu aprendi humildade Aprendi a me culpar a quem é de verdade Tarde, nunca é se você faz só parte Obrigado por ter me tornado sua melhor arte É mais forte, não é tudo, então não se esqueça O corpo não é nada, se arranca a cabeça Força demais, sem controle nunca vai adiantar De que serve o caminho se não sabe onde chegar Já tinha poder de berço e mesmo assim me ensinou E aonde você chegou sendo normal me motivou Foi o motivo de me fazer superar qualquer teste E claro, isso que faz de você ser um grande mestre Com muita reverência, insistência e muita dor Hoje você me viu chegar ao instinto superior Você tá orgulhoso, mas eu tenho o que dizer Velho, eu que sinto muito orgulho de você Tantas vezes disseram esqueça Falaram pra você e abaixa a cabeça Mas tu só vai se covar A quem estiver disposto a te levantar Talvez a força que tu sempre quis Você vai encontrar seu número de feliz Nunca deixe ninguém te parar Só pare se for pra pegar impulso e avançar 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 De morte De crime E se voltar pra Jesus E quando eu parti Minha mãe pode chorar, mas depois vai sorrir E agradecer a Deus por me permitir Tá hoje aqui nessa função Quando Deus decidiu de a hora de eu subir Vou ver o resultado das lutas e dos rabates É claro se eu guardar minha fé e combater o bom combate É encher seus celeiros de frutos que eu colhi Mandar tua palavra e seu orgulho pra ti E desde novo ouvi o que tem de molequinho Observo por aí Enquanto eu existir Desde o dia que eu nasci Enquanto nós tiver aqui o problema vai existir Tal dos garotos disposto de um velho jovem Trilho do fosco Semblante mais gelado que frio de agosto Até dava gosto quando via no quintal Passar o dia normal Deu mais puro espírito de infância natural E só sabia De bom o que era o anoitecer e a luz do dia E nem ligava pras penha Pros tal de Springblaze Nem sabia o que era gíria E também não saiu de liga O futuro chegou mais cedo com as tecnologias Só que mamãe não aguenta a caixa da frase Não vai botar na sua mão que não tem no prato E desde novo é ensinado Estudar pra aprender Pra passar Pra depois trabalhar E acordar a hora que for preciso Pra conquistar Só que em todo lugar Vem os carinha que mora logo ali Que como a conversa Bima que a bélica mostra como faz E ele nem se liga Que é bem diferente de como aprendeu com os pais O neguinho tá ninja assim Mas pensa que tá balando Tá bafando o fim Quando cê tá dormindo De lá digo o seu fim Tá fãzinho dos cheirinho dos perfuminhos das donas Fica ratinho que saindo Compre o conselho de sua coroa Coroa Fica esperta com o que a senhora ensina Porque vai fazer efeito Quando ele estiver sozinho na garoa De boa Não deixe ele à toa Senão o pensamento voa E eu vou pagar de chato mesmo O caretão vai vendo Não gostou? Muda a faixa Porque só vai entender quem tá por dentro Eu sou exemplo do que o livramento de Deus faz Com os do jeito que for Meu território gangue está na minha rancor do Senhor E pros carinha que acham que isso aqui é uma flor Pisa devagarzinho